Meus queridos, olha só, é a Renatinha altamente online aqui no 12, falando com você da nossa primeira edição do Invictus Goiânia Goiás, evento 100% de Muay Thai. Meus amores, a Renatinha está aqui com aquela clássica expressão, matou três coelhos numa cajadada só. Que isso, cara? Como assim? Três lutas profissionais. Renatinha tem que ser educada e apresentar cordialmente pra você que tá aqui no YouTube. Temos aqui em primeiro lugar a Anne Chun-Li, ela linda, maravilhosa, toda de laranjinha, detentora do cinturão, categoria 50kg, aqui do Invictus. Temos também o Pelezim, tá aqui o cara, detentor do cinturão, categoria 63,500 e, pra fechar com chave de ouro, ele que já vem eletrocutando o trampo, é o super choque. Ele, reizão aí, detentor da categoria, 66kg. Galera, Renatinha quer saber de vocês três? Resumo sucinto. O que foi que fez vocês vencerem os combates? Algum divisor de água? Algum golpe que chamou atenção? Que resolveu o trampo? Primeiro, você, Anne. Uai, Renatinha, o golpe que pegou sua Anne. Resolveu o trampo mesmo, virou o negócio. Foi o tipo e o joelho, que era o que nós tínhamos combinado, né, de fazer. Tipo e joelho. Pelezim, você? Olha, pra nós estar resolvendo a luta, era pra estar pegando mais de mão. Infelizmente, eu não concluí que a gente trabalhou, mas a gente fez um trabalho duro, um campeão pesado, e nós estar aqui com a cinta, e não só eu e meus colegas também. Esse olho de tigre, imagina se concluísse. Choque, você, cara. Bem, o que me fez nessa luta foi a vontade, foi a vontade de querer vencer isso. Treinei demais. Meu adversário, eu sei que não treinou mais que eu. Ninguém tinha treinado, acho que ninguém recebe, não treinou mais do que eu. Eu sabia que eu saí daqui vitorioso hoje. Olha o cara, e essa grana na sua mão aí, azulzinha. Que isso, Pechoque? Vamos ali, cara. Meus amores, uma pergunta agora para os três. Conta para a Renatinha, exclusivo para o canal do YouTube da Renatinha Online, só quem está por dentro sabe. Quem for lutar com o adversário de vocês, qual que é o bizu? O que vocês façam para o adversário que vai pegar o cara, que o cara é bom? Primeiro você. Na mão. Ixi, você. Treinar completo, porque a gente tem que ser um lutador completo, versátil. Beleza, mas o que seu adversário tem que o cara é bom? Cotovelo, cotovelo, mas só que a gente fez um jogo ilegal que acabou bloqueando ele. Beleza, choque, você, cara. Você vai ter uma cunha com a mão, a mão do menino é boa. Olha aí, você tem que ver o canal do YouTube, é só aqui que você fica sabendo desses trampos, cara. Que isso, velho? Agora, a Renatinha quer saber, dentro do coração de cada um de vocês aqui, que são hoje vencedores, que vão chegar nas suas casinhas, apagar as luzes do quartinho, deitar com o cinturão, claro, ficar pensando, coisa boa, meu dia de hoje. Conta aqui para a Renatinha quem merece, cara. Um abraço apertado e que tem parcela dessa vitória com vocês. Você, Anny? A minha mãe, meu pai, minha irmã e todos da equipe, a torcida todinha e todos que me apoiaram. Belezinho? Olha, é que a Anny falou, né? Não tem só minha mãe, meu pai, são todos aqueles da Redox, sempre que estavam me ajudando. Então, é todos aqueles da equipe, que nós somos uma família, né? Não somos uma equipe. Então, agradeço a todos. Choque? Para mim, são meus treinadores. Olha o cara, velho. Ponto final. Não tem sogra, não tem cachorro, menino. Resolvido o trampo. Olha só, meus queridos, um conselho que vocês dariam para quem está na carreira, para quem está crescendo no Muay Thai. Você, Anny? Não desistir e chegar lá e descer a porrada. Olha, é você, Pelezinho. Olha, manter o foco, treinar bastante, treinando bastante, você pode ter certeza que sua luta vai ser vitória. Olha, super choque. É treinar e perseverar, principalmente isso. Pergunta final. Muito atleta está assistindo a gente aqui no canal do YouTube. Rei do cinturão. É o rei do cinturão, vamos lá. Meninos, o que é mais difícil, o que foi mais difícil para chegar até aqui? Uai, mulher. Eu não sei nem o que falar, é tanta coisa, é o povo torcendo contra, é os treinos pesados, o Pelé toda vez me enche o saco, os povo me chamam de nó cega, mas é isso. Olha, o mais difícil é a disciplina, né? Constar ela todo dia, todo dia treinando firme, não é fácil, cada um tem seus problemas, mas nós está aí com a vitória. Acho que o mais difícil mesmo é o nosso psicológico, né? Que é a vez mesmo que eu estou dando a gente para baixo, mas meus treinadores aqui sempre me colocam para cima, não deixam sair do foco. Acho que é somente isso. Puxa, agora a Renatinha gostaria que os cru ficassem juntinhos aqui. Chega para cá, cru. Cru, nada. Vocês estão bem passados. Cru, conta para a Renatinha. O microfone vai ficar aqui aleatório para os dois. Meninos, o que representa para vocês hoje? Indo embora para casa, tirar essa camiseta suada, pôr nós o cesto e falar, cara, missão cumprida. Três cinturões. Que isso, cara? Vocês não passaram o carro nem a carrocinha. Foi o avião. Conta disso para a Renatinha, vai. Então, hoje eu vou dormir de cabeça fria, missão cumprida. Porque eu e esse camarada vêm trabalhando com essa molecada aí, não é de hoje. A gente tem muito tempo, 16 anos estamos nessa estrada aí, trabalhando com Muay Thai. E é isso aí. A galera deu show, escutou certinho, o campo foi pesado. Fomos lá e passamos o carro. A gente vai hoje, embora alegre, né? Feliz com as vitórias. E assim, a gente trabalha duro todos os dias, dedica, né? A gente dispõe de tempo, né? Tira tempo de família, leva para a academia para estar dispondo com os atletas. E a gente faz o que a gente gosta. A gente dá o sangue por isso. A gente vem aqui muito alegre hoje embora, sabendo que deu tudo certo, que isso valeu a pena. Como a Renatinha pergunta para os atletas, vocês são reflexo. O que é mais difícil de ser cru, cara? A dedicação, perseverança, tem que gostar. Tem que gostar, não é pouco não, né? Igual o Helder tinha falado ali, é sacrifício. A gente deixa de ficar com a família final de semana, meio de semana para treinar essa molecada aí. Então o sacrifício é muito grande. Mas está valendo a pena. Deus está abençoando. Não é a pena, valeu o frango inteiro. Valeu o frango inteiro. Meus amores, sabadou. Essa galera ganhou. Agora a Renatinha. Olha a fã do Super Choque, gente. Desenhou ele aqui. Que isso, Choque? Está gatíssimo. Olha o cara. Olha só os fãs anônimos deles aqui. Sabadou. Vocês ganharam. Agora a Renatinha quer ouvir o nome dessa equipe para calar o canal do YouTube. Um, dois, três e... E a Luzia! Fui, meus amores!